E o primeiro show no Frey Caneca, seu solo, cagando de medo ou você tava só aproveitando? A gente chegou lá, eu tenho esse show filmado, eu choro no meio do show. Sério, velho? No meio do show eu choro. Mas tem a ver com o que você tava falando ou tem a ver com você se dar conta de onde você tava? Tem no meu YouTube privado. Pô, quero ver, cara, me manda esse link. Mando, manda. É o seguinte, no dia que esgotou, antes do dia, assim, aí o Frey Caneca tá esgotado pra me assistir. Quantos lugares? 624. 624. E não é barato. Não é, não é. E, porra, pra me assistir, pô, eu vim de Vitória, caralho. E eu lembro que eu cheguei lá, os caras, a gente vai chegar pra montar umas 4, o show era meia-noite. Eu cheguei 6 da tarde, eu falei, não, eu quero ir ver a montagem, eu quero ir ver a montagem. Caralho! Claro, cara. Ansioso, pouco ansioso, né? Pô, cheguei cedo pra ver a montagem lá, eu querendo me meter, não, pessoal. Um pouquinho pra cá, tá o Will, cara, calma, velho. Vai embora, eu não, não. Vai ver muito, gente, fica. É, o Will é um produtor, é produtor, empresário incrível. Manja pra caralho. Tenta anos no mercado. E ele te acalma, né, cara? Isso. Ele fala, toma uma fila bonita lá fora, fica relaxado. Ele não fala assim? A casa tá linda. E ele prepara a comida do camarim. Lindamente. Sempre é bom, cara, nossa. É uma família incrível, né? E aí o Will, cara, pode ir embora, fica calmo. Eu, pô... Aí eu lembro, no meu cenário, tinha uma poltroninha, né? Que eu sentava, velho. No meio. É, eu, à tarde, senta aí pra gente ver a luz, assim. Aí eu sentei, meu irmão, aquela... Teatro vazio. E a luzona na minha cara, assim, eu, cara, que isso. Passou um filme, não passou? É, nessa hora, velho. Eu, caralho, meu irmão, olha onde é que eu tô sentado, bicho. Eu queria todos os meus brothers da infância, da faculdade. Eu falei, mandava pra vir todo mundo aqui, vai ver essa porra. E aí eu lembro que, beleza, montamos ali, ficamos, e eu, cara, pirado ainda. E aí eu chamei o Ventura pra abrir nesse dia. Porra, cara, é a volta, né? É, que eu falei, porra, mano, é importante que o Thiago abra pra mim aqui, porque ele que me trouxe aqui é a primeira vez, então é a primeira vez que eu tenho. E a gente, naquela época, agora, claro, todo mundo tomou seu caminho, mas era uma mesma turma, né, cara? Sim, mas ainda é. Todo mundo se ajudando. Não é, mas, tipo, eu casei, o outro foi morar longe. Tipo, não é aquilo, a gente tava sempre junto, entendeu? É, e aí eu, pô, o Thiago abriu lá pra mim na estreia, ele falou, claro, fomos lá, tal, e, meu irmão, quando eu subi no palco, aquela gritaria do caralho, assim... A galera foi pra te ver, né? É, e eu, pum, minha cabeça... Nem foi um show tão bom, assim, a galera aplaudia muito, né, ria muito, porque a energia tava ali, né, mas eu, de piada mesmo, eu tava rateando em todas, assim, é o show que eu já tava fazendo pra caralho, mas... E aí eu lembro que tinha uma hora no meio do show que eu falava assim, que eu fazia... Tem um cara que chama Ximenez, que estudou comigo, e eu fazia uma piada, gente, boa ele pra caramba, mas no show eu transformei ele no maior filho da puta, assim, e eu já entrevistei ele no Palio Talk depois do Ximenez, que ele era um puta gênio, assim, e eu lembro que eu ficava zoando ele, e é meu amigo desde a época de escola, e depois entrou numa faculdade também de engenharia comigo, e ele é um puta gênio, assim, nerdão, e eu ficava zoando ele na escola, e aí eu lembro que eu contava uma história que ele falava, Renato, olha só, um dia, que eu ficava zoando ele muito, ele falou, um dia eu vou ser um engenheiro muito foda, e você vai precisar de um emprego, e você vai abrir um emprego na minha empresa, você vai sentar na minha frente, e eu vou te entrevistar, eu vou te negar o emprego. Eu contava isso, a galera ficava no maior clima, aí eu falava, aí eu falava, foda que o Ximenez, aí ele não sabe, agora eu virei humorista, e zoava ele pra caralho, só que eu falava assim, e pra virar humorista, aí eu dava um pouquinho, olha só cara, isso aí em 2016, não, 2017, que eu entrei no Frey Caneca, eu já falava esse tipo de coisa, que eu falava assim, eu escolhi ser comediante, e ninguém sabe do que a gente passava, eu falava isso no meio do show, ninguém sabe, e isso no primeiro dia do Frey Caneca ali falando, eu falava, pô, quando eu falei que eu ia ser comediante, todo mundo me chamou de doido, minha família ficou meio, ficou completamente brava comigo, porque era uma decisão muito louca, e eu falei, só que, e eu sofri, quando eu cheguei em São Paulo eu sofri, eu não tinha grana, eu não tive que pegar dinheiro empréstimo em banco, pra poder também não incomodar meus pais, que também não tinham dinheiro, e aí fiquei devendo, tive que mudar pra morar num lugar mais longe, menor, e pra poder fazer minhas coisas, e deixei pra trás tudo, namorada, deixei os amigos pra trás, pô, larguei, vim pra São Paulo sozinho, sem ninguém, mas cada coisa dessa, eu falava isso tudo no meio do show, cada coisa dessa que eu fiz foi importante, e eu faria tudo de novo, sofreria até mais pra poder chegar no ponto onde eu tô chegando, cara, nessa hora, eu não consegui, e a plateia aplaudiu de pé nessa hora, no meio do show, aí eu não aguentei, aí eu chorei, segurei tudo que eu podia, mas não consegui, a galera sabe que é real, cara, a galera sabe, e aí pra continuar o show, que isso era no meio do show, mas eu engoli, engoli, se fosse no final, né, e aí eu voltei, e esse dia, véi, foi assim, sozinho depois, porque, não, voltei pra casa, né, com os caras lá, mas, tipo, é, o caralho, meu irmão, minha família tinha que tá aqui, os caras tinham que tá aqui, muito foda, tanto que o primeiro especial de comédia que eu quis gravar, eu quis gravar no Frecaneca, falando um show inteiro, só falando sobre meus pais, e meus pais encerram o show no palco, eles que dão tchau, porra, não vi isso, cara, eu não vi o final, tá no YouTube? Tá, tá, eles encerram, o nome é Renato Albani, em paz, que aí dá, em paz e em paz, né, entendi, e aí eles que encerram o show, dou o microfone pro meu pai, ele dá tchau, tal, mas, porra, meus pais também já pisaram no Frecaneca. Então, mas, nesse ponto, seus pais falaram, legal, já tava